Caio, você mesmo? Sou eu? Ó, vem aqui. Opa! Eu venho aí. Eu desci um pouco pro carro pra me tirar fora do sol porque é desde cedo que tá indo isso do sol. Ô Caio, tem a dó, né? Ainda te falei pra você na hora que não ia vir. Você vai pro carro pra dentro. Ah, não! Não põe, mas também não sai. Eu levei a avó pra cortar o cabelo. A chave tá lá. Pega a chave e põe o carro aí dentro. Pronto. Tá bom, vô. Então tá bom. Vai. Beleza. Puxa o seu, vô. Que vou puxar. Corre de chá. Como é que é? Não foi farta de mandar? Oi, tia! Tudo bem, tia? Graças a Deus. Tia, tu tá ajeitando as coisas aí, tia? Opa! O jaleco do doutor Caio. A gente vai fazer uns episódios agora que vai ter o doutor Caio. Trabalhando com o doutor Caio. Doutor da medicina. Alô, véia! Olha que véia bonita, gente. Não grita. Olha que coisa linda. E aí, tia. E aí, tia.